E agora uma boa notícia, né gente? É pra você que está desempregado ou procurando uma nova oportunidade, o Sindicato Rural aqui de Três Lagoas está com vagas abertas para cursos e são cursos de graça, viu gente? Quem tem as informações agora é o Bruno Axelson. É isso mesmo, uma boa notícia pra quem quer começar o ano desenvolvendo uma nova atividade, um hobby. Isso não é só voltado pra quem mora no campo não, viu? Porque tem muita gente que gosta de produtos mais artesanais, de produtos mais orgânicos. Bem, sobre esse assunto, quem vai trazer esses detalhes pra gente é a Stephanie, que é vice-presidente do Sindicato Rural, engenheira agrônoma e está por dentro de todos esses cursos, né Stephanie? Pois é pessoal, todo mês o Sindicato Rural de Três Lagoas divulga nas suas redes sociais uma agenda dos cursos que vão acontecer no próximo mês. E pro mês de fevereiro a gente já tem essa listagem dos cursos que vão acontecer e eu tenho a minha colinha aqui pra mostrar pra vocês. A gente vai ter cursos desde beneficiamento da mandioca, processamento do tomate, fabricação caseira de derivados do leite, conserva de frutas, artesanato, crochê em barbante. Esses são cursos que eu citei agora mais voltados pra promoção social, pra melhoria da qualidade de vida, da renda da família, mas também tem cursos pra formação profissional do pessoal aqui de Três Lagoas. Então nós temos, por exemplo, manejo alimentar de equinos, manejo sanitário de ovinos, atendimento ao cliente e comércio de produtos agropecuários. Enfim, tem uma infinidade de cursos aí que o pessoal de Três Lagoas pode aproveitar. Quem quer saber mais sobre esses cursos, fazer a sua inscrição, o que ele precisa fazer? Olha, é bem fácil. A gente tem os contatos do Sindicato Rural. É só ligar, falar que você tem interesse em participar do curso e levar RG e CPF. Os cursos, pessoal, é pra maiores de 18 anos, mas alguns também podem ser feitos pra maiores de 16 anos. É só realmente pro curso que você se interessar, se informar lá com a recepção do Sindicato Rural, pra poder entrar neles. Muita gente acompanha a gente aqui pela TVC e tá se perguntando, nossa, gostei desse deservado de leite, queria aprender a fazer um queijo, né? Como que funciona o cronograma desse curso? Quanto tempo pra pessoa conseguir aprender uma atividade como essa, que com certeza ou vai reforçar a renda ou vai se tornar uma nova atividade, uma nova profissão pra ela? Exatamente, pessoal. Esses cursos são todos gratuitos. O período é integral, então eles começam às sete e meia da manhã e o instrutor pra cada curso, ele vai definir ali a pausa que a gente tem pro agosto, que horas que volta pro curso à tarde. E eles variam em média de um a dois dias. Lembrando que todos são presenciais, lá no Sindicato Rural nós temos várias salas onde esses cursos acontecem lá dentro, atendendo as medidas de precaução do Covid. Então antes a gente tinha doze participantes pra cada curso, hoje a gente tem aí sete participantes, uso da máscara, álcool em gel, distanciamento, que todos já sabem bastante. E também os cursos de formação profissional a gente leva pra fazenda pra fazer a prática. Então esse, por exemplo, de manejo de equinos, entre outros parecidos com esse, manejo de pastagem é um curso que sai bastante aqui pra nossa região, a gente faz a prática lá na fazenda. A alimentação é por conta do Sindicato Rural também, quando a gente tem essa prática nas fazendas. Então é uma oportunidade muito bacana pra quem tá assistindo a gente. Muita gente aí às vezes perdeu o trabalho, 2020 foi um ano de muitos desafios, e 2021, não só com essa notícia, mas com tantas outras positivas que a gente tem acompanhado nesse ano, promete ser um ano muito bom, principalmente pro trabalhador. Mais um detalhe, precisa entrar em contato. Qual o telefone, qual o endereço, como fazer? Essa é uma informação bacana, pessoal, porque a gente tem tanto o WhatsApp do Sindicato Rural, como também o telefone. O telefone é 3521-4049, e o WhatsApp é 98121-8900. O Sindicato Rural de Três Lagoas, ele faz uma programação dos cursos que já estão previstos pra todo esse ano. Então a gente já tem uma listagem dos cursos, onde a gente solta mês a mês. Quem tem interesse em ver algum curso, algo que vai mais específico pra sua área, dentro do site do Senar, a MS, a gente consegue ter toda essa listagem. São mais de 300 cursos aí, oportunidades que a gente tem pro pessoal aqui de Três Lagoas. Se vocês tiverem interesse em algum curso desse, a gente também pode pedir que esse curso venha pra Três Lagoas, né? É importante entrar em contato com o Sindicato Rural, falar que tem interesse nesse curso com o pessoal lá da nossa equipe, e aí a gente conseguindo a quantidade de turma, de pessoas, pra fechar uma turma, esse curso vem pra cá. Então usem aí essa possibilidade que a gente tem pra 2021. Muito obrigado, Stephanie. É uma oportunidade muito boa pra você que tá nos acompanhando, que mora numa fazenda, tá num assentamento, numa pequena propriedade rural, ou você mesmo, de casa, que quer desenvolver uma nova atividade. Cursos gratuitos que valem a pena, até porque 2021 é um ano cheio de esperanças e de novas oportunidades pra gente.